Abertura 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 Alô? Isabel? Peraí Isabel, deixa eu sair do quarto aqui, eu já estou tudo ruim. Não estou tudo ruim. Eu não estou aqui, eu não estou tudo ruim. Peraí Isabel, que recordou, ele quer falar com você. Tchau. Isabel. Oi irmão. Como é que você está? Se abandonou? Não, é que eu tive muito trabalho. Amanhã se der eu passo a ir. Se der, tem que dar né Isabel? Tá. Então, deixa eu falar com a Lívia. Você está me despachando? Não. Eu... A relata, não me deixa eu mostrar que eu sou mais consenjadora ainda. Eu preciso falar com a Lívia. Você quer falar o que com a Lívia, Isabel? Falar com ela. Estou pra ela que eu liguei né, eu queria saber a notícia tua. Tá, você já sabe notícias, eu estou na mesma. Tá bom? Boa noite, obrigado, tchau. Boa noite. Eu não digo. Eu diga. Você precisa ficar mais calmo, Henrique. Que calmo, Lívia, que calmo. Eu estou ferrado nessa cama. Vocês dois ficou que nem um urubu querendo saber se eu vou voltar a andar ou se eu não vou voltar a andar. Que louvagem é essa agora, Renato? Pô, você acha que eu não sei se é assim? Vocês ficam se falando todo dia? Hein? Olha, Lívia, o que que o Neto falou? Não sei, eu não estou na expectativa. Não é assim, vocês ficam toda hora se falando no telefone, pô. Você está sendo muito cruel, Renato. Se nós falamos sobre você é porque nos interessamos, porque amamos. As duas me amam agora, claro. Mentira, vocês estão com pena de mim. Você não diria se agitar tanto assim? Só vai piorar o seu estado. Mas quem disse que eu quero melhorar, Lívia? Quem disse? Isso não é melhor se eu morro de uma vez. Aí vocês ficam livres de mim, de uma vez. Olha, se você continuar falando besteira, eu vou embora. Caramba, eu estou aqui até essa hora. Fazendo companhia para você, esperando o médico deixar o plantão para conversar com ele. Você me agredindo desse jeito? Você sabe por que que eu estou aqui, sabe? Porque eu fui atrás de você, comendo que você se estourasse toda. É por isso que eu estou aqui. Eu sei. E eu me culpo por isso o tempo todo. Não é mesmo que tivesse acontecido comigo, porque é você que quer ficar longe de mim. Não é longe de você, Renato. E o nosso casamento já fundou há muito tempo. Você sabe disso? Sim. E aproveitando que a gente está botando para fora tudo o que tem para dizer um para o outro, eu quero antecipar para você uma notícia que eu queria te dar, que eu queria te dar só quando você saísse daqui disso. Não fiz o propósito. Não fiz o propósito. Fale o dia que você quiser. Não fiz o propósito. Não fiz o propósito. A CIDADE NO BRASIL 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 O que há.. O que é isso? Eu.. Eu..